Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, vinte e dois de agosto, hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora Rainha, esse título tão bonito é a igreja da mãe de Deus, Nossa Senhora Rainha, Rainha da igreja, Rainha dos Corações. O evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo primeiro, versículos de vinte e seis a trinta e oito e diz assim. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, com alegria, nessa quinta-feira, nós queremos, como igreja, celebrar a liturgia de Nossa Senhora Rainha, aquela que é a mãe do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. E nós vemos, naquilo que o anjo disse a respeito de quem seria o filho de Maria, que ela iria conceber, e na própria vida de Nossa Senhora, que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, e que Maria, Rainha da Igreja, reinam de um modo muito diferente daquilo que a gente, no primeiro momento, entende pela palavra Rei, Rainha, Reino e Reinado. Reinam pela simplicidade, pelo amor, pela entrega. E Maria é Rainha, porque é cheia de graça, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Irmãos e irmãs, essa é a grande coroa de glória que a gente pode ter na vida, sermos cheios da graça, podermos saber, sentir, experimentar que o Senhor está conosco, e com quem é que o Senhor está? Com aquele que é cheio da graça, do Espírito, das virtudes, com aquele que ama a Deus, como Deus merece ser amado. Esse já reina, esse vive, esse reinado de Deus em si mesmo, esse se sente e se experimenta nessa terra, não como um coitado, um sofrido, um bobo, não. Quando a gente é cheio da graça de Deus, por mais simples que sejamos, a gente passa nessa vida aqui, se sentindo filho de Deus mesmo, a gente passa aqui sem essas carências, sem essas lamúrias, a gente passa essa vida como que saboreando a gente mesmo, como é bom saber que eu sou, posso ser, cheio da graça de Deus e assim foi Maria Santíssima, alegra-te, tem graça em você, tem um espírito em você, graça também é a graça santificante, essa capacidade, é a medida da nossa resposta ao amor de Deus e é isso que nos faz reis, essa é a grande coroa de glória do ser humano e Maria é rainha da igreja e reina e quer reinar nos nossos corações com as suas virtudes e com o seu amor ao próprio Deus, que a nossa rainha nos ensine a amar o nosso Deus como ele merece ser amado e nós coroamos, irmãos e irmãs, Nossa Senhora com a nossa santidade, nós podemos acreditar com certeza que a grande coroa de glória e de rainha que Nossa Senhora quer não é outra coisa a não ser cada um de nós seus filhos convertidos, porque os santos são pedrinhas preciosas nessa coroa de glória da rainha da Virgem Maria, à medida em que a gente se converte, à medida em que a gente cresce no nosso amor a Deus, na nossa caridade, na nossa santidade, nós vamos nos tornando as pedras preciosas na coroa dessa rainha que é a Virgem Maria e quando ela reina, Jesus reina e ela é uma rainha que precisou enfrentar um início de medo, o anjo precisou dizer não tenhas medo, Maria, você encontrou a graça diante de Deus, quem encontra a graça diante de Deus, encontra uma missão que produz medo, esse é o ponto da vida e é desse modo que Maria quer estar do nosso lado para caminhar conosco, quando você encontra a graça diante de Deus, você encontra uma missão que provoca medo, você encontra uma missão que provoca a pergunta como se dará isso, isso é meio que sobre-humano, eu não conheço o homem, o chamado de Deus, as pequenas ou grandes coisas da vida, meus irmãos, seja em relação ao evangelho, a igreja, seja dentro das nossas famílias, seja uma caridade, seja um chamado dentro do nosso coração que a gente sinta para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa, quando é de Deus mesmo, primeiro dá medinho, segundo, parece que não é possível a minha natureza e aí o anjo responde, não tenhas medo, o Senhor está contigo e o Espírito descerá sobre ti, te envolverá com a sua sombra, para Deus nada é impossível, que Nossa Senhora Rainha nos ajude hoje a permanecermos, a ficarmos ou definitivamente entrarmos debaixo da sombra do Altíssimo, do Espírito Santo e aí ficarmos porque para Deus nada é impossível e Deus quer realizar impossíveis em nós e através de nós, como fez com a Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.